Com o peito cheio de saudade, relembro os bons momentos que você me deu Não consigo esquecer o dia que você me deixou e foi morar com Deus Mas eu sinto a sua presença em tudo que eu faço, onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua, qualquer coisa que eu olho, o seu rosto está Hoje estou mais crescido, tanto tempo já passou Sempre vou levar comigo tudo que você me ensinou